Muito boa noite a todos presentes aqui no SBT, muito legal você que prestigia a nossa programação. Começa mais um Ninho da Coruja aqui no SBT. E eu quero dar um boa noite pra você, André, tudo bem? Toca aí, champion! Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Quero dar um recado antes da gente chamar o vídeo. Primeiro vamos chamar o vídeo do nosso convidado. Claro! E cumprimentá-lo. Vai lá, pode rodar, produção. Ele é um dos maiores e melhores cardiologistas do Brasil. Uma referência no mundo todo. É ele quem você deve chamar se você assistiu a novela Tiquititas. E seu coração tem buraquinhos. E também é ele quem irá me ajudar a, enfim, me tornar um atleta de alto rendimento. Chega mais que o Dr. Mohamed está no Ninho da Coruja! Convidado de muita elegância. Acho que é o convidado mais incrível que a gente tem aqui. Carbo e elegância. Desde que começou o programa, Dr. Mohamed, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Boa noite aí a todos. Boa noite, Diguinho. Boa noite, André. Não fala isso que o Kleber Machado vai ficar ofendido. Não, é dele que eu quero falar. É dele que eu quero falar. Kleber Machado, você disse que nós não duraríamos um mês. Disse não. Você insinuou. Quando vocês fizerem um mês de programa, caso aconteça, vocês me chamam para a festa. A gente está mais de um mês no ar! E mais, com cenário novo. Com cenário novo. Olha, sinceramente, botaram um feno a mais aqui e falaram, não, mudou a coruja. Olha que coruja vagabunda que colocaram aqui. Então, praticamente, não mudou o cenário. Teve umas mudanças, assim, bem pontuais, né? Mas não deixa de ser um prestígio, né? É, não deixa de ser. Mas toma aí, há um mês. Doutor, você é médico, cardiologista, e está acontecendo no futebol aí muitas coisas pesadas. Não só no futebol, mas também no mundo do fisiculturismo. Então, meninos que estão indo para a academia e, de repente, tem uma morte súbita, né? Em relação ao coração. E esse último jogador que teve um problema, que foi o esquerdo, que morreu, jogador do Nacional do Uruguai. Uma arritmia que depois deu um problema mais sério no coração. E eu vejo muitos amigos meus falando, ah, eu tenho uma arritmia, eu não posso fazer isso. Tem, assim, um grau de gravidade essas arritmias até chegar a uma situação tão terrível quanto como chegou o esquerdo, né? O jogador do Nacional. Tem, tem sim, né? Porque a arritmia é uma coisa muito comum na população geral. Então, não é uma coisa que, ah, eu tenho um tipo de arritmia, eu preciso ficar extremamente assustado e não vou mais fazer nenhuma atividade, ou vou ficar com medo aí de ter uma morte súbita. Porque, na verdade, sempre que você tem que fazer, se você perceber que está tendo alguma palpitação, está tendo alguma coisa diferente no coração, algum sintoma, você vai procurar o especialista, ele vai fazer os exames. Se você tiver uma arritmia que é classificada como benigna, você vai seguir sua vida normal, você vai tomar medicação se for necessário. Tem arritmia que você nem precisa de medicação, às vezes é causada, a gente pode até perceber, vocês já devem ter sentido isso. Às vezes você está num período de muito estresse, tomando muito café, tomando muita Coca-Cola aí que tem cafeína, dormindo pouco. Isso faz com que o coração tenha essas arritmias, que nada mais é que um batimento aí meio fora do tempo, meio fora do horário, que não deveria acontecer. E às vezes ele dá aquela sensação ali de sufocamento, aquela sensação no pescoço. O que aconteceu no caso do esquerdo, pelo que ele diz, ele fazia todo o acompanhamento. Então até chegaram a falar que em alguma ocasião, há 10 anos atrás, ele tinha feito um eletrocardiograma que tinha tido uma alteração. Essa alteração, pelo que a gente ficou sabendo, é uma alteração que acontece no coração do atleta. Então não era uma coisa que realmente, na ocasião, iriam afastar do jogo. Claro que a gente não sabe também tudo, a gente não consegue ter acesso a todo o histórico do que aconteceu com ele, do que ele tinha nas avaliações, mas a gente sabe que os clubes hoje têm um acompanhamento muito rigoroso com esses atletas. Nas pré-temporadas, eles fazem uma série de exames. Nas pré-temporadas, porque se tivesse um encurtamento desses exames cardíacos no atleta... Mas sabe que os clubes, eles têm um acompanhamento mais frequente, então acaba sendo mais frequente a realização de exame. O problema é que mesmo que você às vezes faça todos os exames, em uma parte você não vai conseguir achar uma alteração. Então ali, que você faça tudo completo, você vai conseguir rastrear 90%, o que seja, mas às vezes 10% são doenças que você não consegue diagnosticar. Infelizmente, às vezes o primeiro sintoma é uma arritmia maligna que pode acontecer a morte súbita. A gente até tem algumas diretrizes que falam de doença cardíaca em atleta. Eu vou ser bem sincero, eu acho que o pessoal pensa muito na hora que faz as diretrizes, claro que também em custo e efetividade, que não dá para você sair fazendo um milhão de exames para todo mundo. Mas quando a gente pensa assim, você compra um carro, o que você precisa fazer sempre com ele? Revisão. Revisão. A revisão é barata? Não. Nem sempre. Você troca todas as peças que realmente já estão ruins na hora que você vai trocar a revisão? Não. Então será que às vezes não vale a pena também, do mesmo jeito, quando você vai cuidar da saúde do atleta que seja, ou mesmo um check-up, você aprofundar um pouco mais essa investigação? É porque assim, tem uns exames, quando a gente vai ao médico, faz um eletro, faz esteira. Eu já tive a oportunidade de fazer exames cardíacos com você, até eu achei um pouco diferente, porque você falou, vamos ver as coronárias, falando bem popular mesmo. Com toque lógico. Sim, exatamente. Mas como é que faz, qual é o exame mais completo? Tem que fazer eletro, tem que fazer esteira, tem que fazer se das coronárias, a veia, ver se está entupido? Normalmente, a atleta, o que você vai fazer? O principal, né, sempre que você vai avaliar alguém para fazer qualquer, não só atividade física, mas você vai avaliar qualquer paciente. Você tem que ter uma boa história do paciente. Então, saber se ele tem sintoma, se já teve algum desmaio, se já teve alguma arritmia, e principalmente para essas doenças que muitas vezes são genéticas, você tem que ter o histórico familiar. Porque às vezes você vai lá, está conversando com o paciente, com o atleta, quem quer que seja, e ele conta, ah, teve um parente meu que morreu do nada com 30 anos. Uma pessoa de 30 anos não é para morrer do nada, né, 30, 40 anos. Então, isso já tem que ali te ligar um alerta. Hoje a gente consegue ir aumentando aí. Então, você pode começar com exames mais simples, aí você vai dividir. Você tem um atleta amador, você tem um atleta profissional, né, o que a gente classifica de atleta profissional? É aquele que vive da atividade física, que faz atividade física competitiva, que está sempre treinando para aumentar a performance. Então, esse é um cara de mais risco. Então, você já tem que lançar a mão, às vezes, de exames um pouquinho mais detalhados, que a gente usa, muitas vezes, o teste ergométrico, o ergo espirométrico. Mas é aquilo, ele não é um exame também que ele consegue predizer com 100% aí que a pessoa não vai ter nenhum problema cardíaco. Então, se você já liga algum alerta, você já tem um histórico, às vezes você precisa passar para exames mais detalhados. Igual no seu caso, que já tinha alguns fatores de risco. A gente acabou fazendo uma tomografia de coronária, que você consegue predizer se o paciente tem alguma obstrução, ou às vezes até em jovem, em paciente muito jovem, atleta muito jovem que tem morte súbita, às vezes o problema não é nem entupimento na coronária, porque ainda não formou a placa. Mas, às vezes, ele tem a coronária, que são os vasos que ali irrigam o coração, né, que seria o nosso encanamento aí, que sai do lugar errado. E quando ele sai do lugar errado, dependendo por onde ele passa, na hora que você está fazendo uma atividade física, ele pode comprimir e isso leva a uma arritmia grave, a uma parada cardíaca. Então, com uma angiotomografia você conseguiria tirar, conseguiria descartar um tipo de doença dessa. Claro que também você não vai sair fazendo angiotomografia para todo mundo, para atleta jovem, porque talvez o poder de diagnóstico não seja tão grande, se a gente considerar que de morte súbita que a gente tem mais ou menos aí no esporte por ano, são três a cada cem mil. Sim. Então, não é uma ocorrência tão frequente, mas é claro que marca, né, quando você está ali assistindo, você vê o cara caindo no gramado. É horrível. É uma coisa assustadora. Principalmente em grandes eventos. Assustadora. É, estádio lotado. Mas a rapidez do atendimento é primordial nesse momento. E até depois que aconteceu, alguns jornais uruguaios especularam. Não, demorou demais. Se tivesse atendido num momento, né, fossem mais rápidos, teria conseguido de fato salvar ele. Aí fica tudo num campo mais... Da especulação. É, especulativo mesmo. É porque é difícil você saber também, porque realmente o pessoal hoje, né, eu lembro lá quando o Serginho de São Caetano teve aquela parada cardíaca, ninguém era preparado para isso. Não tinha o desfibrilador em campo, não tinha esse protocolo. O pessoal entrou com uma maquinha ali, né, para retirar, não fizeram uma ressuscitação. Então, porque realmente não era uma coisa que estava tão em evidência. Hoje, quando você pega, principalmente em eventos profissionais, o pessoal já é bem treinado. Então, hoje você tem aquele desfibrilador, que é aquele aparelho que dá o choque que é automático. Então, uma pessoa leiga com o mínimo de treinamento, ela sabe o que fazer. Se identificar ali, né, a pessoa teve uma parada cardíaca. Caiu, ela vai colar as pás no paciente. E aquele aparelho, ele lê e fala. Ó, esse daqui é um paciente com uma arritmia que precisa de um choque. Se afasta aqui e aperta o botão. Aí se afasta, ele dá o choque e acaba revertendo se for a arritmia. Então, é uma coisa muito simples. E hoje a gente vê que nesses grandes eventos é obrigatório ter o DEA, né, que a gente chama disponível. DEA, chama. Chama DEA, que é o desfibrilador. É, o doutor, hoje tem essas tecnologias, esses relógios, tem relógio que faz supostamente um eletrocardiograma, isso é balela ou isso funciona mesmo? Isso funciona. Ele faz um eletrocardiograma, ele não faz aquele eletrocardiograma lá que a gente olha ali, que tem as 12 derivações que a gente chama, que são várias, que ele vê várias posições do coração. Mas ele consegue ver se o paciente tá tendo uma arritmia. E hoje ele consegue transmitir em tempo real. Se você tiver linkado ali com o médico e você começar com uma arritmia, ele consegue mostrar. E aí o médico vai falar, peraí, essa arritmia aqui tá chamando atenção. Hoje, no teu trabalho, você já tem esses expedientes, já existem? Já, hoje isso já tá implementado, né, então já... e funciona. Hoje a gente tem até relógio, tem algumas tecnologias que estão saindo de alguns relógios, que ele consegue, quando a pessoa tá fazendo massagem cardíaca no paciente, falar se ele tá fazendo a massagem cardíaca de maneira correta ou não. Então, eu comprei um relógio desse, esse relógio que tá aqui, eu fiquei tão viciado em fazer eletrocardiograma. Já fiz 15. Já tem 4 dias que eu tô com o relógio, fiz 15 elétricos. E fico mostrando pra todo mundo, meu elétrico tá ótimo. Não teve nenhuma arritmia. Nenhuma arritmia. Então o coração tá bom, pelo menos. Tá tudo bem. Doutor, você é um médico, você participa de muitos congressos, não só no Brasil, como no mundo também. Você é um cardiologista intervencionista. O que quer dizer isso? A gente acaba fazendo essa parte, né, que se o paciente vem, ele tem um problema estrutural no coração, então, ah, tá com um entupimento nas artérias, tem um problema de válvula. Hoje você consegue resolver muitas vezes pelo cateterismo. Ah, então quer dizer, esse lance quer dizer que não precisa abrir. Não precisa abrir. Não precisa... É igual a cirurgia bariátrica que eu fiz. Foram 4, 5 furinhos e... Pela câmera ali já pega tudo. E você sai no outro dia. É, hoje é bem menos invasivo, né? É claro que, assim, não são todos os casos que hoje você consegue resolver por cateter. Mas uma parte bem significativa a gente deixa de fazer, né? É até curioso, né? A gente falando de atividade física. Esse final de semana nós fizemos um procedimento numa senhora de válvula, numa senhora que veio do interior, 92 anos. 92 anos? 92 anos. Um implante de válvula. A paciente fez no sábado. Segunda-feira ela tava de alta da UTI e hoje já é embora pra casa. E o curioso dela, que vocês têm que seguir de exemplo, sabe por que ela tá com 92 anos? Porque até hoje ela faz pilates. A única ligação dele com pilates é parecer uma bola. Se botar uma roupa prateada nele, alguém pula nele. Ah, meu Deus, é uma bola de pilates. Você também tá magrinha, né? Mas ele tá bem melhor. Tá super furinho. Mas ele deu uma cegada. Não, não, tudo bem. Mas continua gorda. Eu acho que esse... Não, não é que isso é história, não. Esse verão ele chega com six-pack. Vai chegar trincado esse verão, viu? Eu tô achando... Mas... É, eu gostei de uma coisa aqui que eu tava até vendo nos outros podcasts. Você tá com o penteado meio parecido com o do Datena. Ah, não. Tá, que isso. Não vai ter cadeirada. Tá tudo preso aqui, né? Não, tá tudo preso. Isso pegou, né? Agora todo mundo chama de Datena, doutor. É, cuidado. Mas é o penteado, não é que parece. É, o penteado. Não tem nada a ver com o Datena. Não vai chamar o helicóptero que não tem helicóptero aqui, não. Põe na tela aí. Aqui não tem verba de nada. Você vê que você só tem água. E é só. Olha essa coruja aqui, ó. Deixa eu ver se vocês colocaram água, meu. Tem só um pouquinho. Tá vendo essa coruja? Tá vendo? Peraí, peraí. Olha o que colocaram de água pro doutor. Não é possível. Cadê a câmera de cima? Olha, isso aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Isso é a água que deram pra ele. Ô, produção incompreendente. Pelo amor de Deus, doutor. Desculpa. Mas acho que é pra não dar vontade de eu ter que sair no meio do programa aí, né? Acho que até o final você não vai ter sede, não. Se Deus quiser. Não é pra não sair no meio do programa. É, alguém pode entrar e botar água por educação, por gentileza. Ô, doutor, uma pergunta que eu tenho, que eu acho que é o desespero de muitos homens, né? É, uma mulher pegar, descobrir a senha do celular de um homem, ele pode ter um infarto? Pode. E pode de verdade, viu? Tem uma condição que a gente chama, né? Que é um infarto. Sem você, precisa ter entupimento nos vasos do coração. Você tem uma descarga muito grande de estresse e o coração, ele sofre uma alteração de contração, que é o que chama de takotsubo. Takotsubo. Você que gosta da cultura japonesa, né? O takotsubo, ele é uma armadilha pra pegar polvo. Ah, entendi. Então, o coração, quando você passa esse estresse, ele dá esse tipo de infarto, ele destende a ponta do coração. E dá o infarto mesmo. E às vezes a pessoa fica mal. Outro dia... Que é a síndrome do coração partido também. Ah, chama a síndrome do coração partido. Tá vendo como você falou? Minha pergunta, essa pergunta vai ser ruim. Mas é verdade. A mulher pega o celular do cara, ele já, a pressão já cai, o coração acelera, pra morrer. Não, mas teve um caso, não teve? Lembra aquela reportagem? Sim. Do cara, ele teve um infarto, que a mulher pressionou ele pra liberar a senha do celular, e aí ele passou mal, e a mulher depois ficou pedindo desculpas pra ele. Que quase matou o cara, né? Que quase matou ele, por causa do negócio bobo, né? Senha de celular, que não tem nada demais. O doutor falou, Duman, você já fez congresso no Japão, e você falou que o Japão é... A comida do Japão é muito molho, muita... É um país que tem mais incidência de câncer no estômago também, mas problema cardíaco eu acho que nem tanto, ou não? Ou eu tô errada? Eles têm muito problema mesmo de câncer, porque eles... Muito alimento quente, então tomam muita sopa, e essas coisas. Eles tinham também muito problema cardíaco, agora parece que menos, pelo menos quando eu fui eu não vi tanta gente, mas eles também tinham... Acabava o tabagismo, era muito frequente, né? O japonês fuma e bebe muito, né? Então isso era relacionado com o risco também cardíaco. Eles são muito, nessa nossa área, eles são muito desenvolvidos de intervenção, porque por questão cultural, eles não aceitam tão bem a cirurgia convencional, então eles preferem sempre fazer por catéter. Então eles são muito desenvolvidos. Você me mostrou uma válvula uma vez, que é uma tecnologia incrível, que você tava indo pra um congresso, e inclusive, à época, foi um francês, né? Que tinha desenvolvido, você esteve com ele num dia, e no outro ele faleceu. Então eu tô com muito medo de você ter vindo aqui hoje, tô com medo do amanhã, porque eu acho que o senhor não trouxe muita sorte, mas é um cara que você falou com muita devoção dele, porque é uma referência na medicina. Ele foi o pai, né? Dessa era moderna que a gente faz de implante de válvula, toda essa doença estrutural do coração. Se não fosse ele, acho que a gente ainda tava ali pra trás. Então, o que foi o doutor Alain Cribier. Eu tive com ele no final do ano passado, lá no centro dele, aí passou um tempinho, alguns meses, ele ia vir pro Brasil, inclusive, participar de congresso aqui, ia prestigiar, pra poder comemorar aí o tempo, que ele já tem mais de 20 anos que ele desenvolveu essa tecnologia, que deu todo esse boom aí de evolução na nossa área, e aí acabou falecendo, infelizmente, de infarto. Caramba! Então, provavelmente, ele teve uma morte súbita, acharam ele em casa... Já um senhor, né? É, ele tinha próximo de 80 anos, mas assim, era uma pessoa extremamente ativa ainda, muito forte, então foi realmente uma perda grande. Você recebe muito paciente com o coração avariado depois do sexo? Às vezes acontece, mas não é culpa do sexo que ele fica com o coração. Não, às vezes pode ter uma forte emoção. Mas pode ser. É, mas aí a pessoa já tava com o coração mais ou menos, e às vezes toma também medicação, pra dar uma ajuda. Ah, sim, sim. Hoje, doutor, você falou uma coisa muito boa. Hoje tem muito vigarista na internet, principalmente Instagram, médico, e se diz médico, né? Ele mostra uma clínica. Geralmente, você vê o vigarista quando ele começa a mostrar o carro dele. Não, essa aqui é a minha mansão, eu sou médico, emagreci tal pessoa. E o doutor me falou uma coisa, que me operou o doutor Sacano. Tem muita gente que opera e depois vende, que tá tomando um produto pra emagrecer, mas, na verdade, fez a bariátrica. Ou seja, é um negócio, assim, absolutamente covarde. E tem muito cara que, de fato, é médico, e ele fica falando no Instagram, assim, olha, toma Tadalafila, que é bom pro coração. Tadalafila faz muito bem pro coração, afina o sangue, não sei o quê, tal. O princípio do remédio, né, quando surgiu o Viagra, era pra atuar no coração. Mas esses caras indicam isso indiscriminadamente, e pessoas ao meu redor mesmo, captam isso e tomam sem nenhum exame. E isso é perigoso. Isso que você falou de morrer do sexo, eu acho que quando o cara toma um remédio desse, ele se sente um herói. E às vezes o cara tá pesando 100 quilos, ele fala, vou uma, vou duas, vou três, na quarta infarta. É um risco que ele corre também. É, e o sexo, ele é uma atividade de alta intensidade. Então, se você já tiver com problema cardíaco, é a mesma coisa, ah, eu vou correr e eu já tô com problema cardíaco. Então, você pode ter um infarto mesmo durante isso. Mas não é que ele vai te causar, mas é justamente por ser uma atividade física de mais intensidade. Isso que você falou é verdade, Guinho. Hoje tem muita gente aí que fica querendo vender coisa milagrosa, né, fica, porque acaba ganhando, é tudo pelo like, né. Então, o pessoal fala o que, o que às vezes a audiência quer ouvir. E quando você vai trabalhar com medicina, você não pode, você tem que falar pro paciente o que realmente tem evidência científica, e não, né, o que o paciente quer ouvir. É aquele negócio, doa quem doer, você tem que falar a verdade. E aquilo que querem ouvir propaga muito mais rápido também. E realmente, a Tadalafila, né, que na verdade foi a primeira, foi o seu Denafil, que era o Viagra, ele foi desenvolvido, quando ele era pra teste, pra pegar o coração. Então, ele era pra tratar a pressão alta no pulmão, que sobrecarregava o coração. E aí, eles começaram a ver que os caras não queriam devolver os comprimidos, que fizeram parte do teste. Então, os caras, não, não vou devolver. Quando foram a cavalo, os caras, não, precisam parar, os caras, não, eu quero continuar no estudo. Aí que viram, falam, pô, dá mais dinheiro vender isso, né, pra disfunção erétil, do que vender pra parte cardíaca. E foi um boom, né, na época. Então, a indústria ganhou muito dinheiro com isso. E a gente vê muito na área da cardiologia, esse negócio de pessoal Instagram falando, hoje tem uma vertente que fala mal dos remédios do colesterol, que são as estatinas, que fala que estatina dá Alzheimer, que estatina não sei o quê. Na verdade, isso é bobagem que eles falam. A estatina mudou a história também da cardiologia, diminuiu o infarto, diminuiu o AVC. E aí, ah, mas a estatina dá Alzheimer. Isso é um erro de confusão, porque é claro, se eu, o que mais mata no Brasil? Câncer, infarto, AVC, que são as doenças cardiovasculares. Se você não morrer disso e viver mais tempo, você tem mais chance de ter Alzheimer. Você não vai ter Alzheimer com 40 anos. Se você morreu de infarto com 40 anos, você não vai ter doença. São doenças que são de populações mais idosas. Então, se você chegou numa fase mais idosa, você vai ter mais realmente esse tipo de doença. Mas não é que a estatina, o remédio do colesterol causa isso. Muito pelo contrário. Sim, sim, sim. O doutor, você foi o primeiro no Brasil a implantar um lance que chama Trikvalve. É, na verdade, o que a gente fez, né, foi um procedimento combinado. Aí era uma paciente que tinha um problema cardíaco muito grave. Já tinha operado o coração quatro vezes antes de cirurgia aberta. Então, já era uma paciente de muito risco pra você fazer outra cirurgia. E aí ela tava com problema em outras duas válvulas. Então, nós implantamos simultaneamente a Trikvalve e tratamos a válvula órtica. Até recentemente, né, eu posso falar porque ela já tá bem, então... Aí, nessa outra válvula que ela tinha feito cirúrgica, que é a válvula mitral, nós implantamos agora uma nova válvula e ficou muito bem. Então, o que também foi um procedimento inédito. E é uma paciente jovem... Essa Trikvalve, nós temos duas válvulas ali que você implanta nas veias, cavas. Então, nós temos duas veias que chegam no coração com todo o sangue do organismo. Então, uma parte traz o sangue de cima e uma parte traz o sangue de baixo. Isso joga ali tudo pra dentro do átrio. Sim. E aí, do átrio vai pro ventrículo, depois circula pro pulmão. E tem muito paciente que, às vezes, tem doença nessa válvula que fecha aí pro sangue e pra frente só pro pulmão e não voltar pro resto do organismo. E aí, esses pacientes começam a ficar muito inchados, começam a ficar... Não conseguem se alimentar direito, problema renal. Então, o que desenvolveram? Isso é uma tecnologia brasileira que foi desenvolvida aqui em São José do Rio Preto. Eles desenvolveram uma prótese que você coloca ali na chegada do sangue e quando esse sangue vai voltar, ele não consegue, porque a válvula fecha. Então, é uma válvulazinha que é feita de um metal com o pericárdio do boi costurado, que é a membrana que recobre o coração do boi e que ele simula uma válvula mesmo. Ah, então é... Tem uma par do boi na válvula. Tem, tem. Mas a pessoa não sai mugindo. Pode ficar tranquilo que sai... Comendo ferro. Uma pergunta bem de leigo. Quando você implanta, né, a manutenção disso, como que funciona? Você não precisa, por exemplo, trocar essa válvula em algum momento? Essas válvulas, elas têm uma meia-vida. Então, como são válvulas, né, que você faz, é tecido biológico, mas o organismo com o tempo pode ir calcificando. Por exemplo, nessa senhora que ela tinha essa válvula que tinha trocado cirúrgica, que a gente naquela ocasião não tinha mexido, essa válvula com o passar dos anos ela foi calcificando, ela vai ficando endurecida e aí ela perde a função. Então, você precisa substituir. A gente sabe que hoje essas válvulas cirúrgicas ou mesmo, né, por implante, por cateta, elas têm mais ou menos aí uma durabilidade de 10 anos, um pouquinho, dependendo, tem paciente que dura um pouco mais, dependendo, tem paciente que dura um pouco menos, mas ela precisa, sim, de acompanhamento. Principalmente quando você faz em paciente jovem. O paciente, quando troca a válvula muito jovem, ele calcifica mais rápido também. Então, ele vai precisar, às vezes, de outras substituições durante a vida. Mas também você consegue depois resolver. Sim. Então, não é que, ah, deu problema, já tinha trocado a válvula, deu problema e não tem mais o que fazer. Não, você ainda consegue mais uma vez, você consegue mais algumas vezes reparar isso e trocar. Mas eu acho que, nesse ponto, o tratamento por cateter mesmo, ele vai ajudar bastante. Sim. Porque aí você vai conseguir substituir sem precisar reabrir o paciente. Então, você imagina essa paciente, se a gente mandasse ela para uma quinta cirurgia. Era um risco? Com 92 anos. Não, essa era mais jovem. Essa é mais jovem. Essa é 67 anos. Ainda assim. Você imagina se você mandar paciente, porque não é simples assim, não é abrir, o coração está lá exposto. Quando você vai reoperando, quando abre, o cirurgião, às vezes, tem dificuldade até de saber o que é cada estrutura, porque fica tudo aderido. E pode ter surpresas, porque no exame dá uma coisa, você abre e fala, nossa, tem outra coisa aqui. Às vezes acontece. Hoje, menos porque a gente tem exames de muita resolução. Então, hoje a gente já entra na sala de procedimento, eu sempre falo para o pessoal, 90% do que a gente faz hoje acontece fora da sala, antes do paciente entrar. Então, é você planejar, você olha as imagens, você imprime em 3D, a gente usa muito impressora 3D hoje também, então, para poder já entrar no procedimento sabendo o que a gente vai fazer. Mas é claro que sempre tem a variável ali, na hora que você está em sala, às vezes você pode ter alguma surpresa. Sem dúvida. Ô, doutor, é uma pergunta para sair um pouco da parte técnica. Quando eu entrei para trabalhar em rádio, meu pai imaginava que eu seria um jornalista que fosse cobrir grandes eventos internacionais, nacionais também. E eu ia trabalhar no rádio, ele todo orgulhoso, até ele descobrir o que eu fazia, que era programa mais de humor, de bagunça, no FM. Ele ficou absolutamente desapontado. E é até hoje desapontado. Mas eu quero saber como é que você, você é jovem, como é que você decidiu, falou, não, eu vou fazer medicina, vou operar a gente, que é um negócio assim de muita responsabilidade. E para completar, você seguiu o caminho do coração, foi isso? Eu vou te falar, desde criança eu já falava que eu queria ser médico, eu nunca quis fazer outra coisa. E assim, na minha família não tem ninguém que, eu tenho um tio que é médico, mas também não exerce, não é cardiologista, e de resto ninguém. Meu pai trabalha em área que não tem nada a ver com medicina. Então eu já, acho que tem coisa que vem já que é, você já nasce com aquela vontade, né, de seguir aquela profissão. Mas você queria ser médico, mas você imaginava operar ou isso foi uma consequência? Você falou, não, acho que eu vou para essa área. Eu inicialmente, eu queria ser, eu queria fazer a parte de neurologia, para te falar, para ser bem sincero. Aí eu comecei a fazer um estágio lá na Beneficência, eu conheci lá a equipe do professor Sérgio Almeida de Oliveira, e aí é que lá me encantou, porque eu achava um negócio incrível, né, era uma rotina realmente extenuante que os caras seguiam, eles faziam na época sete cirurgias cardíacas, às vezes no dia, e trabalhavam de manhã até a noite. Isso, qual foi a cirurgia que mais durou, que levou mais tempo para ser feita em horas, assim? Que eu participei? Ah, já fiquei em procedimento seis horas. Nossa. Mas, por exemplo, tem um tempo o paciente, ele está ali exposto ou não, né, só que tem um tempo que você pode trabalhar, tem anestesia e tal, passou daquilo, já se torna muito perigoso? Na verdade, pelo transcatéter, não, mas assim, é claro que quanto mais o procedimento vai se prolongando, quer dizer que ele é mais complexo, então já são pacientes mais ricos. Mas de ficar anestesiado, não, porque isso em si não aumenta o risco só pela anestesia, mas na cirurgia aberta, sim, você sabe que quanto mais tempo o paciente fica aberto, então ele acaba tendo mais inflamação, ele acaba perdendo mais líquido, então o risco vai aumentando bem e de maneira mais significativa. Doutor, só uma curiosidade, você sabe quando ele operou, fez a bariátrica, eu fui visitar logo na sequência, ele estava bem abobado, né, e na sequência chegou minha mãe e mais dois amigos e ele, eu deixei ele todo exposto, pelado na maca, foi muito legal isso. Tiraram foto? Tiraram foto, vou mandar para você. Não precisa, é um negócio terroroso. Não precisa que eu vi ao vivo, obrigado. Então, mas foi muito legal isso, só para registrar. Não, mas no dia que eu fui fazer a cirurgia, porque você estava fazendo as intervenções lá também. Aí eu perguntei, ah, doutor, pô, era três da tarde que eu ia fazer a cirurgia, e eu falei, nossa, você está aqui desde que horas? Ah, estou desde de manhã, já fiz cinco procedimentos, eu falei, já? Ele falou, não, mas tem mais três, quatro para fazer ainda hoje. É muito intenso também, né, é um trabalho... A rotina é intensa realmente, viu, e o problema é que você tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. E fim de semana, às vezes, o telefone toca. Não tem conversa, né? Cheguei esses dias de viagem, estava passeando um pouquinho, o que é bom também, o coração também precisa de descanso. Cheguei com a esperança que eu só fosse voltar a trabalhar na segunda-feira, cheguei numa quinta. Nós tivemos emergência sexta, sábado e domingo. Caramba! Então, eu não consigo. Tem folga. A rotina é difícil, mas mesmo assim, eu arrumo o tempo, como isso é um programa de esporte, eu arrumo o tempo para fazer atividade física. Olha aí, olha aí. Que sirva de exemplo para todos vocês. Mas você chegou, eu estava caminhando pelos corredores, esticando as pernas. Não está adiantando. Não, não, mas eu estava caminhando, pelo menos você ficar aí parado o tempo inteiro. Tem uma pergunta que chegou aqui, doutor, já tive dois infartos com 23 anos, tenho muito medo a partir de agora. E ele está falando até aqui, o lance de esporte acaba para mim? Jonathan é o nome dele que mandou essa pergunta, porque a gente sempre coloca o convidado que vai vir e as pessoas mandam uma pergunta. 23 anos, dois infartos? Você já pegou casos assim de gente tão jovem? Já, e o que acontece? Hoje a gente tem visto que está aumentando a incidência de infarto em jovem, talvez seja até por questão de dieta, estilo de vida, mas também abuso de substâncias. Então, você pega esse pessoal de academia e eles usam muito hormônio. E o hormônio é relacionado mesmo com aumento de risco cardíaco. Então, você vê o pessoal aí tendo mais trombose por conta de uso de anabolizante e outras substâncias também que o pessoal usa sem orientação. E às vezes você pega cara novo que fala assim, não, mas eu não estou usando anabolizante, eu estou fazendo reposição hormonal. É difícil o cara muito jovem precisar de reposição hormonal, né? Normalmente, ele está tentando se convencer que ele não está usando anabolizante. Então, isso aumenta o risco. No caso do Jonathan, o infarto com 23 anos tem que ser bem investigado para saber será que foi um infarto com entupimento mesmo? Será que foi um infarto que a gente hoje sabe que existem esses infartos que a gente conversou um pouco antes com a circulação normal do coração? Mas se ele não ficou com sequela no músculo cardíaco e se ele ficou com... não tem, né, nos exames que ele fizer ali funcionais, que nem fazer um teste ergo-espirométrico, fazer às vezes uma cintilografia com outro exame que você vê o coração também com imagem e mostrar que ele não está tendo falta de sangue nesse tipo de esforço que ele testar até aquela intensidade que ele testar, às vezes ele consegue fazer com acompanhamento. Eu tenho muito paciente que já teve infarto e inclusive ficou com sequela no músculo cardíaco e que a gente acaba liberando para voltar. Claro que você não vai liberar a pessoa para fazer aí um triatlon, né? Esporte de alto rendimento. Mas também ele não precisa ficar com... Porque imagina você pegar uma pessoa de 23 anos e falar assim para ela nunca mais você vai fazer exercício. O que vai acontecer? Vai aumentar o risco cardíaco dela. porque vai ficar sedentária. Então, a gente sabe que o sedentarismo é muito relacionado com o aumento de risco cardíaco. Então, por isso que tem que individualizar. Mas não é porque a pessoa teve o infarto que nunca mais ela vai poder fazer atividade física. Isso é mito. Doutor, é mito também quando fala, por exemplo, o infarto no mais jovem ele é muito mais letal do que numa pessoa mais velha? É. O que acontece? O mais jovem, às vezes, ele tem placas que são... A gente tem dois tipos de placas de gordura, né? Tem vários tipos, mas assim, só nos que dão infarto. Então, a gente tem placa que às vezes é gordura pura, é muito mole que a gente chama. Então, são placas muito instáveis. E a gente tem aquelas placas que são mais calcificadas. O que acontece? Com o passar dos anos, a tendência é que a placa no mais idoso, ela fique mais calcificada. Então, ela pode ir fechando mais. Mas conforme ela vai fechando mais, também isso dá tempo da circulação colateral, que é a circulação ali que consegue... Quando a gente nasce, a gente já nasce com circulação colateral. Então, todos os nossos vasos, eles têm comunicação. Mas só que isso fica ali sem se desenvolver. Fica muito fininho enquanto você não tem necessidade. Então, se você vai desenvolvendo a lesão com o passar dos anos, essa circulação colateral vai se desenvolvendo e vai abrindo. Então, às vezes, se a pessoa tem um infarto, com uma idade mais avançada, o que acontece? Aquela artéria fecha, ele pode até ter o sintoma, ter, precisar fazer a intervenção de urgência. Só que ele já tem um resto ali suprindo aquela área do músculo. Então, isso preserva mais o coração. No jovem, às vezes, como tem placa mole, e às vezes, essas placas moles não dão tempo ainda do coração desenvolver, fazer essa circulação colateral crescer. Por isso que o pessoal fala, às vezes, em jovem, o infarto é mais grave. Mas é mais pelo tipo da placa que ele apresenta. Então, isso, às vezes, acontece mesmo. Teve, recentemente, como é o nome daquele... Participou da fazenda... Fábio Arruda, né? É. Ele fez um procedimento, não sei se foi cateter. É, ele fez um cateterismo. Isso. E no dia seguinte, ele acabou... Há recorrência disso ou é alguma coisa... O caso dele, eu confesso assim, que eu fiquei até em dúvida quando eu vi a reportagem se ele fez o cateterismo e tratou a obstrução ou se ele fez o cateterismo e ficou esperando depois para fazer a desobstrução. Normalmente, quando você faz o cateterismo e faz o que a gente chama de angioplastia, que é colocar o estente, é muito raro, hoje, com o que a gente tem de tecnologia, o estente, assim, fechar tão rápido, né? Dar um... O que a gente chama de trombose, formar um coágulo dentro dele. É impossível? Não, não é impossível, apesar de ser raro. Então, às vezes, acontece. Mas, agora, é isso que não acabou ficando muito claro se ele tratou ou não. Mas, nas duas circunstâncias, pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer, realmente. Você fazer uma intervenção e, às vezes, passa um tempo e a pessoa tem resistência aos remédios que você dá para afinar o sangue e esse estente pode formar um coágulo dentro. Eu tenho um amigo, inclusive, ele chama-se Felipe, que, aliás, esse cara fez uma brincadeira extremamente estúpida. Ele, aos 30 anos, ele teve um infarto. E o Diguinho falou para mim, ficou sabendo primeiro, falou que tinha morrido, né? E só foi... Não, não, você fez de propósito. E eu só fui saber que ele não tinha morrido depois de 28 horas, né? Eu fiquei lamentando a morte dele por 28 horas. E ele teve depois mais dois. E no segundo, foi enquanto a gente jogava a bola. Aí ele sentiu uma dor, né? Sentiu um desconforto. A gente foi com ele até o hospital e no dia, o médico colocou ele numa cadeira, ligou ele num monte de aparelhos e falou, ó, agora você está tendo um infarto. Daí começou a mostrar na tela, assim, né? E as variações, etc, etc. É impressionante isso, muito... É, porque você consegue ver ali no eletrocardiograma você pensou... Não, e ele normal, ele sentado lá normalmente como se nada estivesse acontecendo, né? A não ser um desconforto. E ele está ainda vivo? Está vivo, está vivo. Depois da terceira... Tá, mas não sei até quando, porque o cara teve três chances, ele sofreu três. É, continua... Aí você sai com ele, é só um hambúrguer. É, refrigerante. Ele pega uma batata, enche com 300 gramas de maionese, põe panela... Ele está testando a sorte. Ele está tentando o quarto, né? Ele está na luta. Está buscando tempo para ele. Agora ele está há quantos anos? Ele está com 40... 45, 46. E ele confirmou que foi um infarto mesmo que ele teve. Não, ele falou que foi... Não, ele teve mesmo. Porque sabe que a gente escutava muito, né? É muito comum, às vezes eu acabo avaliando o paciente que fala assim, ah, eu tive um princípio de infarto. Mas aí você vai, você rastreia tudo. E não acha. Aí você não acha nenhum... Nenhuma variável. Porque às vezes... Tanto é que ele colocou, tá? Colocou o estende mesmo. Colocou, colocou. Porque às vezes aí você vai, procura, procura... O paciente às vezes chega no pronto-socorro, aí o médico não é especialista... Então, mas daí... E acaba falando, ah, não, você teve um pequeno infarto. E manda o cara embora. E aí o paciente fica com aquele estigma. Ele fica sempre achando que ele teve um infarto, né? Aí a gente faz a avaliação. O Dr. Falou, você não teve... É, o Bussunda do Caceta e Planeta, o Dela Penha fala isso, que ele tava passando meio mal e ele tava tendo pequenos infartos no quarto. Ah, não, mas eu vou deitar, vai passar. Daí ele passou muito mal de manhã na Alemanha e aí veio a óbito. Mas fica aquela questão também, doutor, porque hoje também existem muitos problemas emocionais. Eu até já tive um problema de crise de síndrome do pânico, ansiedade, e eu achava que eu tava tendo algum colapso no cérebro, que eu ia ter um infarto, que meu coração tava indo pro limbo. E muita gente passa por isso, acha que tem algum problema, insiste, passa em dois, três especialistas. Isso é algo também que acontece de forma substancial hoje. É uma realidade. E aproveitando pra falar, o fator de uma pessoa ter tido um infarto na família, no passado, o seu avô, o seu bisavô, o quantos por cento é determinante que isso também vai chegar em você? Porque tem uma família que eu conheço que não só o vô, o pai, o filho, a irmã dele, todos tiveram um infarto também. É um fator de azar aí ou realmente a porcentagem é muito grande? Aumenta bastante. Se você tiver uma genética assim, você tem familiar com infarto em idade jovem, então isso é uma determinante. Então, se você vê na sua família, ah, eu tive meu pai, infartou com 50 anos, 45 anos, a mãe infartou jovem, já tem que ligar um sinal de alerta, porque você precisa de um rastreio aí mais próximo. Não só pai e mãe, mas também parentes aí de primeiro até segundo grau, porque a gente sabe que tem algumas alterações genéticas, então pode ser alteração de colesterol hereditária, porque aí se você tem uma alteração hereditária de colesterol, o que acontece? Você já está sofrendo ali com o colesterol alto desde a infância, então suas artérias já começam a formar mais placas desde a infância. Então, você precisa mesmo rastrear esses pacientes que têm história familiar de infarto ou até morte súbita para outros problemas em familiares próximos de idade jovem, porque aí você consegue mudar o curso da doença. A genética a gente ainda não consegue mudar. Ainda, eu acredito que logo a gente vai ter, né? Hoje, com esses tratamentos aí que o pessoal tem desenvolvido de RNA mensageiro, que a gente tem visto, talvez a gente consiga com o tempo. Mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que mudar o fator de risco. Então, falar para o cara que tem problema de colesterol é mudar estilo de vida, fazer atividade física, se precisar tomar remédio de colesterol para poder controlar, que aí sim você vai conseguir mudar e prevenir. E quais os sintomas mais perceptíveis? Porque às vezes é silencioso, você não percebe que vai ter um infarto, mas se você pudesse elencar, quais seriam os mais perceptíveis? O mais comum que você vê é aquela dor no peito. E como que é essa dor no peito? Não é uma dor insuportável. Por isso que muitas vezes acaba o pessoal falar... Que é o caso do buçunda. Estou com desconforto, ali é um peso, às vezes um aperto nessa região, e a pessoa fala, acho que não é nada. Às vezes é muscular. Muitas vezes essa dor, esse aperto, ele pode também irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para a região aqui de pescoço também. Então, tem gente que às vezes infarta, não sente dor no peito, mas começa a sentir um desconforto no pescoço. Mulher principalmente. A mulher, a inervação do coração é um pouco diferente, às vezes. Então, a mulher não tem muitas vezes essa dor típica. Então, às vezes ela tem sintomas que são inespecíficos. Ah, tem um enjoo, um mal-estar, um desconforto abdominal, alguma coisa no pescoço. A pessoa também pode... Tem gente que, principalmente o diabético, que também tem pouquíssimos sintomas por questão de inervação. Às vezes o que o diabético sente é um mal-estar, aí começa a sentir que está muito cansado, e isso é um sinal, às vezes, precoce de infarto. É o que a gente sempre fala. Sentiu algum desconforto, diferente do habitual, está durando aí muitos minutos, é melhor que procure aí assistência para poder fazer um eletrocardiograma, fazer... Hoje a gente consegue fazer exame de sangue também, que vai acompanhando para saber, né? Porque não é todo tipo de infarto também que altera o eletrocardiograma. Então, às vezes você precisa ir colhendo exame de sangue para saber. Então, hoje a gente tem muito recurso. Então, acho que tem que orientar mesmo a população para que procure na hora certa, né? Sim, sim. Que não... É que, às vezes, não... Exatamente, não consegue identificar essas situações e acabam negligenciando. Aliás, a maioria das pessoas negligenciam, né? Mas, em contrapartida, só uma curiosidade, o número de consultas para um cardiologista, ele aumentou exponencialmente por conta da confusão também entre crise de ansiedade e infarto. É, o que o Digno falou é verdade. Ele sabe que tem alguns trabalhos que mostram que quem mais prescreve medicamento para ansiedade é o cardiologista, mais até do que o psiquiatra. Por quê? Muitas vezes o paciente é o primeiro médico que ele vai procurar o cardiologista. Por quê? Quando você está com crise de ansiedade, você tem palpitação, você tem dor no peito, você tem sudorese. Você fala, poxa, eu estou infartando. Fala, eu estou mal. Então, eu estou com alguma coisa grave. São sintomas também do infarto. Então, você acaba procurando o cardiologista. Aí, depois, o cardiologista descartou tudo, às vezes, acaba mesmo chegando nesse diagnóstico. Mas, assim, é importante mesmo passar. Não ficar pensando, ah, não, não é nada. E tem também uma... A gente fala, ah, tem que fazer o check-up uma vez por ano. É isso mesmo? Uma vez anualmente? Ou é sempre bom fazer semestralmente? Depende muito dos seus fatores de risco. Se você é um cara novo, não tem problema nenhum de saúde... Olhando para mim, a cada trimestre... Semanal. Semanal. Anual, anual. Anual, não. Não deixaria de te falar isso, não é que é anual. Mas, se tiver muito fator de risco, normalmente, a gente pede, se já tiver alguma alteração cardíaca, a cada seis meses. Se for um paciente jovem, não tem problema nenhum, não tem nenhum fator de risco. Às vezes, você pode fazer bianual, depois de certa idade, né? Mas, é claro, um paciente de 18 anos não precisa ficar passando no cardiologista, então ele consegue passar muitas vezes com o clínico, o clínico vai fazer aquela avaliação inicial e, se precisar, vai encaminhar para a especialidade. E a dica que fica também é aquela coisa, né? Alimentação é importantíssimo, tabagismo, não tabagismo... Atividade física. Atividade física. Enfim, mas você que faz muito congresso, doutor, desses últimos dez anos que você anda por diversos países, estados brasileiros também, você vê uma evolução muito grande em termos de aparelhagem, em termos de... Remédios também. De periféricos mesmo, para colocar no coração. Você viu um salto muito grande nesse período de dez anos para cá? Ah, demais, demais. Eu tenho evoluído muito rápido, né? Então, a evolução tem sido uma coisa fantástica, que você vê de um ano... Você falou impressora 3D, né? Hoje ela faz parte do teu... A inteligência artificial consegue também predizer risco, consegue ajudar em planejamento de procedimento. Então, você vê hoje os dispositivos que vão para a substituição de válvula, para a assistência do coração. Então, você tem aqueles ventrículos artificiais em pessoa que tem problema cardíaco grave e, às vezes, não pode fazer um transplante. Hoje você consegue colocar no paciente uma bomba ali que vai funcionando e ele vai para a casa dele, retoma as atividades. Então, é uma coisa que é impressionante como tem evoluído. E de medicação também. Então, uma que, inclusive, mudou, né? Vai e bastante nessa área da cardiologia recente são algumas medicações injetáveis para colesterol. Porque a gente tinha paciente que, às vezes, a gente dava remédio para colesterol e não abaixava. Então, o cara continuava sempre com aquele risco aumentado de ter um infarto, mas... Meus olhos brilharam agora. E aí, você hoje injeta a medicação e ela reduz o colesterol de maneira bastante significativa. Claro que sempre o grande limitador para tudo que é novo é o custo. Sim. Essas medicações são caras. Então, o pessoal que estava tomando os Ozempic da vida que precisava, que é diabético, aumentou em 500, 600 reais porque todo mundo começou a comprar dizendo que emagrecia. E muito picareta começou a prescrever também, como você falou. E eu até falo muito para o pessoal, né? Falou o Ozempic para perder peso. Ele tem recomendação? Tem. Mas o que acontece? Ele vai fazer você perder 10 a 20% do peso corpóreo. Se você pesar, por exemplo, 200 quilos, será que você perder 10, 20% só é o suficiente? Então, e às vezes tem médico que vende isso como coisa milagrosa para o paciente. Ele não é milagroso. Ele é um auxiliar. Mas ele sozinho não vai fazer você perder o peso que precisa. Então, sempre você tem que aliar com outras coisas. Então... Você sabe que o garçom do meu comedy, My Fucking Comedy Club, ele... Que o Danilo Gentilha é meu sócio, né? Ele não admite mais essa realidade. Ele tem diabetes, uma diabetes bem acentuada mesmo. E ele estava reclamando. Ele falou, cara, eu pagava muito barato, muito mais barato, até com desconto do laboratório nesse remédio. Agora começou essa baixaria aí. Eu estou pagando muito caro. E daí ele falou, eu estou dando um gás a mais no trampo para poder compensar esse negócio aí de aumento de preço do remédio por conta de uma procura desenfreada. Doutor, as pessoas mandam mensagens aqui para a gente via WhatsApp também. Vamos ouvir a galera. Vamos lá. Doutor, jogadores de futebol são mais propensos a problemas cardíacos devido à alta intensidade do esporte? Na verdade, não, né? A gente sabe que quem faz atividade física muito vigorosa e atividade profissional, ele tem um coração mais musculoso do que... Maior. É, o coração cresce mesmo. E ele fica musculoso. Então isso é o que a gente chama de coração do atleta. Mas o coração... Coração musculoso? Mas doutor, antes de você terminar, depois ele encerra a atividade dele de alto desempenho. Você é um coração, então? Não, eu não sou atleta. Você está vendo definitivamente uma coisa que eu não sou é atleta. Sim, sim, sim. O atleta, depois que ele para, esse crescimento por conta dos treinamentos, o alto desempenho, pode ser prejudicial depois? Ele está com o coração tão grande e para com as atividades? Normalmente, depois de 12 semanas que você para o treinamento intenso, o coração diminui de novo de tamanho. O que a gente sabe que o atleta tem mais, realmente, risco é de alguns tipos de arritmia. Por exemplo, fibulação atrial, que é uma arritmia que dá na parte de cima do coração. Então, ele tem esse risco. Mas é claro que, assim, você não vai falar para a pessoa, não, não faz exercício de alta intensidade porque você tem um risco maior de ter fibrilação lateral. Porque você sabe que também, em contrapartida, quem faz mais atividade física tem menor risco de ter infarto, de ter outras complicações. A vena que não tem esse problema, por Deus. E, inclusive, isso que você me perguntou do tamanho do coração, é uma das coisas que, às vezes, que tem a doença, uma das doenças que mais mata jovem no esporte é uma coisa que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica, que é uma mutação genética que o coração fica muito musculoso e predispõe à arritmia, predispõe às complicações. E, às vezes, é difícil você conseguir, no atleta, saber se ele tem a miocardiopatia hipertrófica ou se ele tem uma hipertrofia do atleta. Hoje, a gente tem muito recurso. Então, você consegue fazer ressonância, o ecocardiograma também tem alguns critérios que você consegue separar, se é coração do atleta ou se é doença. Mas tem casos que, às vezes, você precisa pedir para a pessoa parar um tempo para descondicionar e ver se o coração diminui. Se o coração diminuiu depois do tempo... É o caso do Sérgio Agüero, que era jogador do Manchester City, foi para o Barcelona. Ele chegou a parar um tempo para ver, não, vamos ver o que vai acontecer. Mas, definitivamente, não houve progresso. Ele teve que abandonar a carreira. Agora, aquele outro jogador lá, que teve também a morte sobre o Eriksen, ele voltou a jogar com o desfibrilador implantável. O próprio Washington, na época do Atlético Paranaense também, ele fez um acompanhamento e conseguiu voltar e teve uma carreira longeva. Ele foi stent que ele colocou. Então, para ver, que o paciente, às vezes, com stent... É que, sinceramente, tecnicamente, eu não sei, mas foi alguma coisa precursora quando ele fez, né? Acho que faz 20... É, exato. Mais de 20 anos, talvez. Eu imagino o medo de quem assinou para ele voltar a jogar, né? Aliás, isso ficou em voga. Foi um debate muito acalorado, né? Não, o cara assinou, mas, ainda assim, o médico, ele arcou com a decisão dele. É, porque nesse tipo de situação, você tem que ter muita coragem também. No caso dele, que às vezes colocou um stent, a gente sabe que é uma coisa que a pessoa consegue retomar a vida normal, ok. Mas, no caso do Eriksen, por exemplo, com o CDI, eu vou ser bem sincero, eu, se eu fosse o médico assistente dele, eu ia falar para ele fazer outra coisa. Você não assinaria. Não, não assinaria. Não, não assinaria. Não, não assinaria. Não assinaria. E sabe que tem tipo também de morte súbita em atleta, que às vezes o cara não tem problema nenhum, mas às vezes um trauma no tórax. Se você tiver um trauma no tórax, dependendo da fase elétrica que o coração tiver... É mesmo? Você pode ter uma parada cardíaca. Caramba. Mas não é para usar isso, não é para vocês usarem isso para não fazer exercício, viu? Agora, desculpa, você se recorda, na época, quando o futebol de salão, ele utilizava uma bola muito pesada, teve um episódio, foi o Japa, né? Não, não, um jogador, tinha um jogador, acho que era o Tizio, que jogou, um jogador famoso, de futebol de salão, ele deu um chute, o cara chamava Japão, e a bola pegou bem... Aqui, ó. no tórax dele, ele teve um ataque cardíaco na fada. Ele faleceu. E é isso mesmo. Pela bolada. É, porque pega... Não é incomum, isso aconteceu mesmo. É, porque pega bem na hora dessa fase elétrica do coração, e aí pode desencadear uma arritmia, e aí a pessoa tem uma morte súbita. Caramba. E depois disso, até mudou o peso da bola. Mas também aquela bola lá era... Aquilo ali. Aquilo lá era... Uma pedra. Você tomava uma na coxa, você pedia para sair. Ninguém queria ficar no gol, né? Todo mundo tinha o nariz quebrado. E sempre tinha aquele animal, né? Que vinha com aqueles tênis bamba, lembra o que chute? Sentava bicuda, né? Eu nunca fui um grande jogador, mas eu sempre gostei de jogar bola, viu? Mas ainda bem que eu fui para a medicina, porque senão eu estava no banco. Olha, tem mais pergunta aí? Ô, produção, tem? Vamos colocar então. Vamos lá. Doutor, eu tenho uma dúvida. Como a alimentação influencia diretamente a saúde cardiovascular de um jogador de futebol? Alimentação, na verdade, não só do jogador, né? Mas a alimentação de todos nós, se você tiver uma dieta com muita gordura, uma dieta com muito sal, muito carboidrato, a gente sabe que isso vai piorar a sua saúde cardiovascular. Então, isso vai aumentar seu risco cardíaco, porque vai aumentar colesterol, seu organismo fica mais inflamado. Hoje são coisas que a gente consegue dosar de cada paciente. Então, saber se ele está com os níveis de inflamação muito alto, que isso vai aumentar risco de infarto e AVC. Então, acho que independente de ser jogador ou não, a gente tem que reduzir. Claro que no atleta de alta intensidade, ele pode ter um consumo maior. Por quê? Ele também está gastando, ele está queimando. Então, ele tem um consumo... É, eu vi na natação, o cara saía de um treino na piscina, ele comia duas pizzas de uma vez assim. Quatro quilos de macarrão. É, porque ele tem um consumo muito alto, né? Vinte hambúrgueres. É, exatamente. Mas também é saudável isso? Não, não é saudável, né? Seria melhor ele fazer uma alimentação mais saudável, com proteína, com outros tipos aí de alimentação, e não ficar comendo hambúrguer. E aquele lance de países insulares, doutor, no sul da Itália, no Japão também, Okinawa, que tem o maior número de centenários, coração funcionando bem. Aí os caras falam que nas montanhas da Itália, porque o povo, o japonês também, anda muito de ponta de pé, e a panturrilha, o coração... Peraí, são bailarinos. Não, porque é das salidas, das escadas. Tanto é que as lutas também, eles lutam na ponta do pé. Esse negócio da panturrilha, seu coração, porque viralizou um vídeo do Danilo Gentili, que ele não é médico, a gente sabe da incompetência dele na medicina. E ele dizendo assim, não, porque no sul da Itália, eles andam de ponta de pé, tomam vinho e comem peixe. E aí, no Japão, eles andam na ponta do pé. Então, por isso, o coração deles é muito forte. A panturrilha é o nosso segundo coração. Ele fala isso e tem uns 5 milhões de assédios. Eu vou mandar uma praça aqui para o Danilo. Mas, na verdade, a panturrilha, ela ajuda. É um músculo que, quando você anda, ele faz com que o sangue retorne melhor para o coração. Mas esse povo, ele não vive mais por causa da panturrilha, não. Então, não precisa ficar fazendo exercício só na panturrilha. pode fazer outro tipo de exercício. É um doido andando de pé na rua. Eles vivem mais porque eles têm uma dieta que a gente chama de dieta mediterrânea, que é a dieta rica em frutos do mar. Eles comem muito azeite. Aproveitar para fazer propaganda do meu futuro azeite aí, né? Qual o nome do azeite, doutor? Ainda não coloquei, porque ainda não começou a produção. Infelizmente, eu vi você dando duro e a doutora Letícia, que é a sua esposa, não trouxe meu azeite. Não trouxe. Foi uma falha. Mas ela confessou a falha nos bastidores. O azeite e o café. E o café também. Que, aliás, você critica um pouco o modo zoperante da produção lá do pai dela, mas é um dos melhores cafés que eu tomei na vida. Eu não vou poder voltar para casa hoje. Não abram a porta do estúdio. Hoje eu estou enrascado aqui. É melhor. Eu posso ficar aqui. Que café. Você sabe que... Pode ficar, doutor. Eu fui na sua casa. Você me recebeu, aliás, de forma muito gentil. Eu também. Que esfirras maravilhosas. É. E o cara da esfirra. Você sabe que o cara da esfirra. Ele faz essas esfirras para o ratinho também. Aí a esposa do doutor Mohamed, a doutora Letícia, perguntou, ah, você faz no domingo? Ah, não tenho agenda. Ela é para o diguinho. Ah, não. Então eu faço. Aí ela, filha da mãe? Então se fosse para mim, ele não ia fazer. Não faz. Ele só faz quando é para vocês. Você, o ratinho, ele vai. Não, mas eu devo elogiar. Que café incrível, doutor. Muito bom mesmo. Até falei para minha esposa, meu, você vai ver o café. O café é muito bom e tal. E de fato, é incrível. Tem mais perguntas, pessoal? Tem um vídeo que sempre a produção vai atrás para provocar uma verdadeira emoção no convidado. Por gentileza, vamos rodar. Vai lá. Olá, doutor Mohamed. Eu não sei se o senhor se lembra de mim, mas eu estou passando aqui porque eu tenho enorme gratidão pelo senhor. O senhor mudou a minha vida. Eu nunca falei sobre isso antes. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu tenho que te agradecer. Eu me lembro quando eu fui no seu consultório fazer a cirurgia de fimose e o senhor disse que eu poderia até entrar para o livro do Guinness Book porque era muito grande e depois que eu fiz essa cirurgia, realmente tudo na minha vida mudou. Hoje eu não tenho mais vergonha de me relacionar com outras pessoas porque realmente a cirurgia foi um sucesso e eu sou muito grato pelo senhor, viu? Muito obrigado, doutor. Não sei se você lembra dele. A produção é sempre pontual, né? Eu me lembro, eu me lembro dele. Eu me lembro. Esse homem é bruto, né? Não tinha como esquecer, né? Doutor, quero agradecer. Muito obrigado pela presença. Esse é um assunto que, para mim, ele é absolutamente interessante em qualquer momento, né? Falar sobre saúde, principalmente do coração, muitas pessoas têm um interesse enorme nisso e a gente falou, acho que, de pontos muito importantes aqui, ainda mais com essa onda de atletas, né? Que estão até... Que estão vindo a óbito. Meninos, jovens também, às vezes em academia, às vezes fazendo uma atividade física. Muito esclarecedor o papo. Muito obrigado pela presença. sempre obrigado aí, que é um prazer. Aqui eu estou com vocês, eu me sinto em casa. Queria agradecer o convite. Obrigado. E que esse programa aqui dure não, né? Como o Kleber Machado falou, só um mês não. Isso daqui vai durar muitas décadas, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Forte abraço para você e continuem com a programação do SBT. Tchau, gente. Um beijo.